Eu sabe você é feliz, tô aqui vira, tô aqui vira, tô aqui vira Temos prazer, vai ficar sem feliz, esse é da rede de amor Então você segue no real, se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar Eu vou deixar a foto de você na minha vida O nosso amor não deu em nada